Vida e Saúde está de volta, eu tô ansiosa pra ouvir o claramente de hoje. O doutor César vai falar sobre o uso da maconha, será que pode ser considerado como um uso de verdade medicinal? O que que tá por trás aí? Assunto interessante aqui no Vida e Saúde hoje, hein doutor César? Informar a população que tem dúvidas sobre esse assunto, né? E olha, informação é a base pra gente realizar várias mudanças na nossa vida. E é por isso que antes de dar espaço aqui pro Claramente, a gente quer oferecer pra você telespectador a revista Fique Leve. O doutor César e uma equipe vasta de diversos médicos e profissionais da área da saúde ajudaram na elaboração do conteúdo aqui da revista Fique Leve, né doutor? Isso mesmo, inclusive minha filha que é psicóloga, Thaís, né? Também colaborou com essa revista com matéria muito boa, viu? E olha, quando a gente tem informação de qualidade, em meio a tantas mudanças que a gente precisa realizar na nossa vida, a gente consegue dar um passo aqui, um mais adiante e assim como alcançar uma distância que antes a gente achava que era impossível, mas sem entender o funcionamento do nosso corpo, o que atrapalha nessa caminhada, o que ajuda nessa caminhada, é praticamente impossível. Então, por isso, um dos propósitos da revista Fique Leve é informar você que quer saber mais sobre esse assunto, que precisa, que já entendeu que precisa de mudanças se quiser, resultados diferentes e é muito simples receber a revista Fique Leve aí na sua casa. Liga pra gente, 0 operadora 12, 21 27 31 21, você vai precisar do seu endereço em mão, especialmente o seu CEP, é importante você ter o CEP em mãos e você também pode, além de ligar aqui pra gente durante o horário comercial, você pode acessar o blog novotempo.com barra vida e saúde, clica na aba de estudos bíblicos, eu ia falar barra, mas é na aba de estudos bíblicos e lá você vai conhecer, então você vai clicar no ícone da revista Fique Leve pra receber aí na sua casa um presentão. Não deixa passar essa oportunidade, corre ligar pra gente. Se você acha que a sua tia, a sua mãe, o seu pai, a sua vizinha vai gostar de estudar esse conteúdo, liga com os dados dele e dela e você pode mandar entregar pra ele ou pra ela. Olha que ideia legal, gostou? Então a gente tá esperando a sua ligação. E agora, Dr. César Vasconcelos vai falar sobre a maconha, o decálogo sobre a maconha. Olá, que bom estar aqui com você. Eu agradeço por sua audiência e a todos que mandam comentários sobre o Vida e Saúde sobre o Claramente. Eu fiquei contente ao receber de uma pessoa que assiste a esse programa, um comentário no qual ela disse o seguinte, ela disse que tem feito muitas consultas comigo através dos programas e ela disse que tem sido uma bênção na vida dela e comentou também que ela está sem medicamento há quase três meses e que no começo foi muito difícil, mas ela disse que eu comentei em algum programa de que o nosso maior e melhor remédio que causa, diz ela, uma dependência danada é Jesus Cristo. e ela confessou que Jesus tem sustentado a vida dela e ela sabe como que ela precisa dele para ir vivendo, enfrentando as dificuldades. Também ela comentou sobre um dos meus livros, que é o chamado Saúde Total, que ela está lendo, adquiriu, está lendo e está sendo uma bênção na vida dela. Eu fiquei muito contente com esse depoimento e tantos outros que eu leio nos e-mails, nas mensagens, porque nesse caso essa mulher decidiu por conta própria dar alguns passos para melhorar, enfrentando as dores emocionais dela, agarrando-se ao Senhor Jesus e testemunhou que está melhorando passo a passo. É importante que você que está em tratamento psiquiátrico, que está em uso de alguma medicação, que você converse com o seu psiquiatra sobre o medicamento e não pare por conta própria. Esse programa não substitui nenhum tratamento psiquiátrico ou psicológico. Mas se você aplicar em sua vida os conceitos que fornecemos aqui, todos com padrão científico, alguma coisa vai melhorar, com certeza. Um dia de cada vez. Essa telespectadora fez referência a um dos meus livros já publicados, O Saúde Total. E você pode ver informações sobre esse e outros livros no meu site doutorcesar.com.br. Doutor por extenso, D-O-U-T-O-R, e meu César é com S no final, e não é com Z. doutorcesar.com.br. Ao adquirir esse livro, Saúde Total, e praticar os ensinos contidos ali, a sua saúde vai melhorar de verdade. Nesse livro eu comento sobre medicina de estilo de vida, que procura atuar nas causas dos sofrimentos humanos. Você pode adquirir esse livro direto no site da editora cpb.com.br, C de casa, P de publicadora, B de brasileira, cpb.com.br, ou você pode ver nesse site onde tem uma loja mais perto da sua casa, já que a CPB tem várias lojas espalhadas pelo Brasil, e ali você pode procurar esse meu livro, outro livro meu também, Constrói Psicológico, e vários outros livros fantásticos que essa editora publica. Então, muito obrigado a você, que mandou esse depoimento fantástico, de melhora da sua saúde, ao assistir e praticar o que oferecemos aqui, no Vida e Saúde e no Claramente. Vamos refletir sobre informações oficiais da Associação Brasileira de Psiquiatria, em parceria com o Conselho Federal de Medicina, que botou o título de Decálogo sobre Maconha. A intenção de compartilhar isso com você é para tirar dúvidas sobre o uso da maconha para efeitos medicinais. Qual é a verdade sobre isso? Ainda tem muita confusão no meio do povo. E a maconha, será que ela pode ajudar alguns casos de doenças mesmo? Ou é uma substância da maconha? Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Vamos ver, então, os dez tópicos que foram anunciados pela Associação Brasileira de Psiquiatria e o Conselho Federal de Medicina sobre a maconha. Primeiro, do decálogo, primeiro item. A cannabis sativa e a índica não podem ser considerados medicamentos e, portanto, não existe maconha medicinal. Segundo ponto, a planta tem pelo menos 400 substâncias, sendo que uma, o THC, tem potencial de causar dependência e apenas uma, o CBD, canabidiol, está sendo investigada com o objetivo de verificar se existe ou não um potencial terapêutico. O terceiro desse decálogo diz assim, como os poucos resultados obtidos estão longe de ser generalizados, mesmo que o uso controlado possa ser feito, deve-se levar em conta os potenciais malefícios já comprovados. O quarto passo que a Associação de Psiquiatria e o Conselho de Medicina colocou nesse decálogo sobre a maconha é para qualquer substância com potencial de causar dependência em uso terapêutico, até hoje, a regulamentação é especial, pois os benefícios iniciais podem ser substituídos por danos decorrentes do uso crônico, visto que ainda não existem estudos a longo prazo que comprovem a segurança. Quinto passo do decálogo sobre a maconha. As consequências do consumo de maconha fumada costumam ir além do usuário e podem atingir toda a família. Por exemplo, as alterações de humor e mudanças de comportamento são comuns e afetam as pessoas próximas e provocam acidentes de trânsito. Sexto ponto do decálogo. O consumo de maconha pode levar à dependência, à diminuição da atenção, da memória e funções executivas. Prejudica a percepção da realidade e a tomada de decisões. Leva ao declínio de até oito pontos no QI, consciente intelectual. O sétimo ponto do decálogo sobre a maconha. Estudo recente mostrou que a maconha usada na adolescência pode aumentar o risco suicida nesta faixa etária e também na fase adulta. Oitavo ponto. A maconha pode induzir a esquizofrenia, depressão, transtorno bipolar, quadro de ansiedade, como ataque de pânico. Nono passo do decálogo. O consumo de maconha na gestação leva a alterações do cérebro, do feto. E o décimo último item do decálogo sobre a maconha da Associação Brasileira Psiquiatria diz assim, o consumo de maconha pode levar a câncer de pulmão, bronquite, enfisema e infecções respiratórias, dentre outras alterações nos diferentes sistemas orgânicos. Elas são mais graves, essas alterações, que aquelas decorrentes do uso de cigarro comum. Se você quiser ler esse decálogo sobre a maconha no site oficial da Associação Brasileira de Psiquiatria, entre no link que você pode ver aí na tela. De forma geral, a indicação da maconha para tratamento é relacionada com a tentativa de diminuir o vômito e náusea de pacientes com câncer ou AIDS e aumentar o apetite nesses pacientes. Pessoas com certo tipo de câncer e AIDS perdem muito peso. Também é usada para alívio de dor, podendo produzir alívio nos sintomas da esclerose múltipla, dor forte na neuropatia periférica e para pessoas que são epiléticas graves e que não tiveram melhora com o tratamento convencional. Mas entenda que o que tem sido usado em alguns casos clínicos não é a maconha como erva, mas uma substância extraída dela, chamada canabidiol. Para relembrar o que vimos sobre o decálogo sobre maconha produzido pela Associação Brasileira de Psiquiatria em parceria com o Conselho Federal de Medicina, o primeiro tópico diz que a canábis, a ativa e a índica não podem ser consideradas medicamentos e, portanto, não existe maconha medicinal. O tópico 2 diz que a planta maconha tem pelo menos 400 substâncias, sendo que uma, o THC, tem potencial de causar dependência e apenas uma, o CBD, está sendo investigada como objetivo de verificar se existe ou não um potencial terapêutico. E no item 4 é explicado que ainda não existe estudos a longo prazo que comprovem a segurança do uso medicinal dessa substância. A maconha pode causar depressão, taquicardia, arritmia cardíaca, problemas reprodutivos, dependência e câncer. Olha só, pessoas que fumam um cigarro de maconha por dia têm o mesmo risco de câncer de pulmão que aqueles que fumam um maço de cigarros por dia. Por hoje é isso que eu queria falar com vocês. Divulguem essas informações. Paz, luz e sobriedade. Excelente o Claramente de hoje, assim como todos os outros. Se você quer rever ou quer divulgar, quer compartilhar com algum amigo, você pode rever de novo no YouTube, youtube.com.br Você pode pesquisar na aba do playlist, perdão, claramente. Combinado? E ó, rapidinho a gente vai fazer um intervalo e na volta tem essa receita de tabule simples, deliciosa e completa. Com o chefe Johnny William aqui com a gente. É depois do intervalo, a gente já volta. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti